Fala, meus braços, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal, gente. No vídeo de hoje, vamos estar mostrando para vocês a casa que a gente vai morar. Gente, compreço para vocês que não é a casa que a gente queria estar morando, mas são consequências da vida. Tudo bem, acontece, a gente está com saúde, que é o mais importante, então está perfeito. Não sei se a gente vai ficar muito tempo por aqui, vocês vão acompanhar como é que vai ser. Está sendo uma loucura, tudo muito, muita coisa, mas, enfim. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho, comentem muito. E o João Tura, a casa que escolhemos. E é isso, foi a que foi mais viável no momento. Gente, tem grade, que eu queria muito. Só que eu não sei se vou deixar aberto ou não, só vou ver para colocar na tela e vou deixar aberto e os cachorros ficarem aqui dentro. A cerâmica é essa. Ela não estava, tipo, muito bonitinha, muito cuidada, mas está muito acabado isso aqui, muito mesmo. Só que a parte aqui foi a que eu menos gostei, foi a parte que eu mais fiquei mais assim. Mas é, enfrenta a casa da mãe do Leandro, então, esse é um dos motivos da gente estar aqui. Ó. Aí, aqui tem a cozinha, também trocou a cerâmica do chão todo, só não trocou da parede, ó. Coisa de vocês aqui, o chão, assim. Ó. Tipo, veio aqui descolando para frente, dá para perceber, né? Tá, nem testei a torneira, vou testar agora. Acho que está quebrada. Vou até colocar uma água aqui, porque se vazar, tem uma taça aqui, não vou querer abrir, vou jogar. Só peguei agora para testar. Porque se vaza, se pinga. Ai. Ih, não sei. Não, pingou não, mas... Não sei. Enfim, né? Coisa de avida, tá derretidinho, ó. Ó, chovei de novo, deixa eu ver agora, né? Não, é pingou não. Ai, é que está muito sujo, muito sujo, muito sujo, muito sujo, muito sujo. Como é que a pessoa vive em uma casa tão suja assim? Eu vou ter de agonia, hein? Ó. Imagina muita coisa, não, daquele outro apartamento, só que aquele lá está reformado, é em cima, né? Então, é mais bonitinho, né? Mas bem cuidado. Ó, aqui é a parte da lavanderia. Que para botar uma máquina, está igual o outro, só muda que o outro está muito reformado. Ali está muito bem acabado, muito bem acabado, muito bem... Muito bem acabado existe, não sei. Vocês entenderam, está acabado. Mas, ó, a porta... Está bem suja, né? Aqui tem um quintalzinho. Ó, gostei que tem um quintalzinho, porém... Está muito bagunçado, né? Mas tudo bem. Dá para deixar os cachorros aqui um pouco e tal, não, para dormir, mas para eles brincar e tal. Isso aqui eu quero ensimentar, pretendo, porque senão eles vão fazer uma bagunça, vai ficar tudo sujo. Não sei se a dona vai querer que desconto ou não, mas mesmo assim, descontado é o aluguel, eu vou ensimentar isso aqui. Dependendo como é que vai ser, né? Se for demorar uns tempos aqui, eu vou ensimentar isso aqui, senão eu não sei. Porque eu estou só ouvindo porque foi a que coincidiu mais de acontecer e está tudo bem. Ó, tem uns tijolos ali, umas coisas, eu pretendo fazer a limpeza aqui, só que não hoje. Não vai ser hoje, porque a gente tem que limpar e já vim se mudar, então não vai ser hoje. Mas aqui, outro dia, quero... Arrogar essa aqui, não vou jogar os tijolos bons, mas o quebrado eu vou jogar. E a dona vai a casa, que lute. Não vou ficar com a minha, com o meu que está assim, cheio de bagulho, não. Vou jogar essa aqui, vou jogar essa aqui tudo. Já que lute. Tem essas coisinhas aqui. Vou mostrar para vocês agora o outro quarto e o banho. Aí voltando aqui... Ah, não, os dois quartos, né? Que eu não mostrei, não, né? Tem o primeiro quarto, ó, está sem lâmpada. É, não está muito... Deixa eu ver se essa porta abre, então... A porta não abre, afinal, não deixa. Ó, mas tem chave, o outro não tem a chave. Ó, está só sujo. Não vai mudar muito a coisa do outro, não, mas... Acho que se pintar fica legal, mas eu não sei se eu vou pintar. Só se eu vou demorar muito tempo aqui, então eu não sei como é que vai ser. É como fica acompanhando. Olha esse outro quarto também, está muito manchado. Muito sujo, está sem lâmpada também, ó. Tem esses dois coisinhas, dá para botar uma talbinha ali. Não sei se a gente vai ficar nesse quarto aqui ou no outro, como é que vai ser, então vocês vão ver. É, o acabamento aqui é muito, muito bonitinho, não, né? Dessa arâmica, mas tudo bem. Essa porta aqui também não abre toda. Tá vendo? Ó, fecho. Não vai mais que isso. E agora o banheiro, ó. A porta do banheiro. Ó, o banheiro também está com a cerâmica trocada. Ó, tem isso aqui. Eu acho que está um feio, eu não gosto disso. Mas tudo bem. A piazinha. O vaso. Inclusive está quebrado. Quebrado. Ó, tem uns bloques. Esse bloco aqui só está só esse pedaço. O bloco já fecha aqui, né? Outra parte quebrou. Aí está bem sujo aqui também, mas... Tudo bem. Chuveirinha. Ó, e tem esses vidrinhos aqui. Tem dois que a gente tem... Isso que a gente colocou aqui, que vocês sabem, né? Colocou aqui, aqui. Tem aqui já. O negócio de ser assim aqui embaixo do chuveiro, porque eu me mexo muito tomando banho. Então, eu vou bater nesse caralho aqui. Tipo, eu estou aqui no banho, ó. Dona, não, 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 não. Eu vou bater aqui. Porque o chuveiro é que eu acho. Aqui. Aí eu venho e sabo lá e pá. Entende? Aí, não sei. Nossa, quebrou. E agora vamos limpar, lavar para a gente vir, né? Mais rápido é possível. Mais rápido é impossível. Vamos lá. Eu queria de lavar, ó. Eu quero de colocar as lâmpadas para escuras já. Mas não está muito sujo, né? Só a pessoa daqui recentemente, não está muito sujo, né? Mas eu quero lavar, né? A venda e as coisinhas e tal. Isso, eu tenho que lavar. Qual é que é isso, Brasil? Gente, eu não sei, não. Mas eu não consigo deixar minha casa assim, não. Espera aí. Cheio de ter ideia, né? Não, filho, muito obrigado. Mas eu vou deixar tudo isso. Espera aí. Se eu pergunto, tu vai se fechar há muito tempo que tu não entenderia, né? Mas a pessoa sabe daqui. É sentido. Acho que tem dois, três dias. Espera aí. Tanto que eu estava morando assim, meu Deus. Coragem, porque relação tem, não. Esse é um dos motivos que eu que arrumo mais a casa do que o Leandro, porque eu gosto das coisas do meu jeito. E quando ele vai fazer, dá o meu palpite. E ele não gosta. Às vezes eu deixo ele fazer do jeito que ele quer, do jeito que ele sabe fazer. Só pra ele fazer e ter que fazer. Mas às vezes eu fico assim, ele faz e eu fico... Porque eu gosto do meu jeito. Fiquei com o vídeo. Tô pra relatar aqui. Que tem gente que comenta que eu faço as coisas sozinho. Mas é por esse motivo. Música... Gente, ó. Eu já limpei. Eu quero limpar melhor depois, mas eu acho que tá bom. Mas aí, depois eu quero fazer... Tipo, entendeu? Tipo, quando a gente já estiver aqui, fazer uma faixinha. Que precisa, né? Quando a gente limpou. Tá focando. Acho que ele tá escuro. Enfim. A gente limpou já aqui. Limpo aqui também. Tá focando. Voltou. Ó. Aqui a gente já limpou. Aqui a gente já limpou também. Tudo certo. Quando a gente estiver aqui, eu quero fazer uma faixinha de novo, né? Pra limpar mais... Tipo, mais... Detalhado. Pra limpar melhor. Mas enfim. Tá limpo já. Aqui lavado. Aqui também, ó. Aqui também, ó. Tava tudo cheio de... Telo de aranha. Tirei muito, mas ainda tem algumas. Mas tá tudo bem. Tudo certo. Não sei se não é derrida. Ó, o banheiro. A gente vai deixar ali o... Eu tenho que... Sei lá, essas coisas aí. E isso. A gente já vai... Vou deixar janelas abertas. Tudo aberto, na verdade. Menos a porta, né? Eu deixei. A porta aberta. Do quintal? Ah, do quintal eu vou deixar. Eu vou deixar o quintal. E aí? Eu não vou deixar da frente, né? E aí? O quintal também não fecha. Você tá fechando se for assim. Não, eu vou deixar. Eu vou deixar mesmo e fecha. Não, eu vou deixar na grade, né? Então... Não, parece que é entregar, tá? Ah, parece que é entregar pra ali também, né? Enfim. Vai ficar todo aberto mesmo. O problema é que tinha lá na outra casa. Era muito mofo. A casa é muito bonita, mas o mofo tava... Não, mas essa aqui não tem muito mofo. Então, eu tenho que me incomodar. Porque eu sou muito fresco com a casa. Então, pra mim se mudar é muito difícil. Se eu achar uma casa que eu me identifique, que eu queira. Se eu tô aqui. Porque é consequência de uma vida. Mas não tem que ser uma casa que eu queria. Ah, eu queria. Tudo bem. Muito bem, né? Enfim. E aí? Então, a gente vai levar só o rodo, a ringue. É isso. Eu vou deixar aí. 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 Eu vou deixar aí.